Música 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 É assim o que eu quero fazer agora É um salve, filho. Aí, tá trabalhando. Colocou um fluido. Vai. Paga pro PG aí, como esse estado está fazendo. Menina, menina, menina. Menina, menina. Vamos lá, por favor. Então, se você não podia experimentar A vida dos menores, um pouco de outro patamar Qualquer situação pode te proporcionar Só acreditar Então acredita Vai destrago bem maior na dose de tempo É Liderão Feliz, é Liderão Chico Vamos lá, vamos lá, Salomira. Vamos lá, Salomira. Aí, Geraldo. Aê, deixa a gente levar na perif. É louca a vida, quer ver o engera Fazendo o que se deixe na égua Porque todo final de semana eu tenho uns pra ir pra encostar com ela E no final de tudo isso é dar Me pra cama, me engança pra cá Se joga, deseja, me olha, me beija Maloca, na tela, não me quero uma ciderela Se joga, deseja, me olha, me beija Maloca, favela, também quer de uma ciderela Se desanimar, é bem difícil Aí, bota aí mesmo Tá aparecendo todo mundo, né, irmão? Vamos lá, Ausma Abre a produção O da PEC tá ativando de Ferrari pra poder acelerar Pra poder acelerar, me nome que vai rirar Me nome que vai rirar, me nome que vai rirar Ela é como o bebê da festa, que da nova serroca E cadinha a malandro paulista, pesada com a cadeira quadrada Me passando na vida dos toques, todo jeito pergunte a quebrada Com sui, sou de consulterorista, radianada, pra te amassar A bonita pra te ar E ae, as meninas vão pra cima aí, ó, as meninas, as meninas vão pra cima Vem, 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 vem Matar com viva louca, ela que faltava infantil Safada, esplanada Gosta de homem que não peste, desfaça Vamos lá, vamos lá, vamos lá Safada, safada Gosta de homem que não peste, desfaça Safada, safada Fala, safada, safada Música Vamos lá, vamos lá. 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 Tá ligado.